Internautas que nos acompanham e assistentes. Eu acredito, colega vereadora Jair, que a sua intenção é dar mais enorme democracia. Nós precisamos ter a liberdade de nos expor e acredito que o Legislativo, ele tenha sim estar junto com a sua comunidade e com a sociedade. O que me preocupa, colega vereadora, é quando as despesas que vão ocorrer para que o Legislativo esteja inserido na comunidade, na região, pela agenda que o projeto se refere. Também, por outro lado, eu tenho uma pequena experiência que tivemos em algumas comunidades que estivemos com o Legislativo. E o resultado, se não teve somente uma das exceções que nós tivemos, que teve uma manifestação pública, partidária, a qual todos os colegas sabem, e motivado um colégio para que se descesse presidente, nós estaríamos esquecidos lá naquele ambiente em que estávamos aquela noite. Então, eu acredito que é importante a atuação da Câmara junto à comunidade. está, foi adquirido a parte interna do Banco do Brasil, para melhorar as condições, para melhorar o ambiente da comunidade, já que aqui é a Casa do Povo. nós temos o Centro Cultural Básico de Colomínio e aqui a Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Então, nesse sentido, eu acredito que é importante esta Casa fazer uma reflexão do que realmente e de que forma que ela está inserida na sociedade. Acredito que, no decorrer dos anos, algumas características políticas se denigrem a imagem, sim, do Legislativo. Mas, também acredito que a atuação responsável desta Casa, que tem feito por este mandato Legislativo, e acredito na responsabilidade de cada vereador desta Casa, na fiscalização, na aprovação dos projetos, na solicitação da nossa sociedade, nós estejamos desenvolvendo um trabalho satisfatório para a nossa comunidade. E, também, é importante fazer esta reflexão, porque, muitas vezes, nós nos deparamos com pessoas que não sabem o papel do vereador, que não sabem o papel do Poder Legislativo. Então, há um enorme risco de, muitas vezes, nós nos depararmos com pessoas preparadas para o conhecimento. É importante? É. Mas, eu acredito que nós temos, além deste caminho, outros caminhos para que nós possamos ter a comunidade mais justa com nós. Então, se nós tivermos uma administração que ouça a Câmara dos Vereadores, a Câmara dos Vereadores vai estar sendo creditada o seu papel para as pessoas que vivem na nossa cidade. Então, é importante nós fazermos esta reflexão, e, tão somente, aqui quero deixar claro, que vai gerar uma despesa à Casa, ao Poder Legislativo, claro, que através do orçamento em execução. Mas, essa Casa já colabora, também, muitas vezes, retirando valores para algumas situações do nosso município. E, nesse sentido, tanto somente, há o gasto financeiro pelo Legislativo, porque tem que preparar uma estrutura das regiões a qual vamos atuar, vai ter que fazer um trabalho, não somente nos meios de comunicação, mas um trabalho pouca-pouca nas comunidades, porque, se não, a participação, nós sabemos que é baixa. E, também, vai ter um gasto para os colegas vereadores, porque, já, essa Casa, com responsabilidade do dinheiro público, não se tem vale de gasolina, não se tem ajuda de custo a gabinete. Então, são situações bem importantes, essa iniciativa, porque está abrindo um caminho para que o Legislativo esteja mais próximo da comunidade. E a comunidade, também, possa estar próxima do Legislativo. Então, é essa a minha reflexão. E, acredito que, se analisar melhor, quem sabe, mesmo como a colega vereadora Jane mencionou aqui nesta tribuna, que nós possamos também buscar em caminhos diferentes, sugerindo, com ideias e sugestões, acredito que nós possamos, com certeza, sim, cumprir o nosso papel com muita responsabilidade na aproximação da comunidade.